Agora vamos falar de economia. A região sul do estado conta com um importante serviço para fortalecer indústria e comércio. É o Terminal Intermodal Sul, uma importante estrutura que impulsiona o desenvolvimento econômico da nossa região. Quem passa por aqui não deixa de reparar os containers empilhados. A movimentação é intensa durante todo o dia. Empilhadeiras, caminhões e máquinas trabalham até às 10 horas da noite. A gente utiliza aqui o transporte multimodal, que a gente chama. A gente apresenta para o cliente uma solução logística, integrando os modais rodoviário, ferroviário e marítimo. Hoje as empresas que utilizam o Terminal conseguem ter uma economia de até 30% nos custos de logística. A estrutura tem capacidade para movimentar até 100 containers por dia. A gente trabalha basicamente com arroz, a questão de cerâmica, material para siderurgia, também é muito importante. Basicamente as placas de MDF também. E a gente ao longo do ano, principalmente com a chegada da pandemia, a gente foi buscar agregar novos serviços junto ao Terminal. Essa integração nos transportes faz a diferença para o desenvolvimento. Aqui, em uma só operação, trabalham navios, caminhões e trens. Aí entra um outro ponto importante, o investimento em ferrovias. Eu tenho certeza, eu acredito que os trilhos, o transporte sobre trilho ferroviário, não só foi a raiz do desenvolvimento do interior do país, como sem ele, você analisando aí os países desenvolvidos, o futuro do transporte não evolui. O trilho é fundamental para o tipo de carga ferroviária, que é grandes volumes, grandes pesos e grandes distâncias, que é o que temos no nosso país aí. E os investimentos não são esperados somente nas ferrovias. Empresários lutam também pelo porto de Imbituba. A gente tem uma convicção de que se voltasse uma linha externa junto ao porto de Imbituba, com certeza a gente teria condições de duplicar a nossa movimentação de carga, haja vista que a carga de exportação aí, a maioria vai para outros portos e não ficando essa operação aqui na região. Nem mesmo a pandemia impediu o crescimento e com o mercado aquecido, a movimentação já retomou o ritmo natural dos negócios. Obviamente a gente teve uma queda aí beirando os 10%, mas a operação não parou, nós não tivemos nenhuma demissão nesse período, tá? Pelo contrário, a gente fortaleceu, não tivemos redução de jornada de trabalho, continuamos atuando na linha de frente. E isso fez com que os próprios acionistas da empresa se motivassem a começar a fazer um planejamento estratégico, desenhando os novos investimentos no curto e médio prazo. Isso é muito importante para a nossa operação, entendeu? E assim como foi no passado, os trilhos continuam levando desenvolvimento, um trabalho feito por muitas pessoas. E um ambiente que poucos conhecem é exatamente esse aqui, é onde fica o maquinista do trem, que você vê todos os dias rodando aqui a nossa região. Estou aqui com o Edevaldo. Mas, Edevaldo, como é que funciona essa situação aqui para poder conduzir o trem? Explica pra gente. É, na verdade, aqui é o freio dos vagões, aqui é o independente da locomotiva, aqui é onde acelera, aqui é a marcha de reversões, tanto pra frente como pra trás. É por aí? Todos os dias nessa pegada? Isso. Esse é o trabalho do Edevaldo, representando aí vários maquinistas que estão todos os dias rodando a nossa região. A expectativa é de muito mais empregos, desenvolvimento e crescimento econômico. Temos a expectativa, nossos acionistas e direção têm foco nisso, queremos continuar, queremos continuar investindo e crescendo. Há quanto se sonha que os trens estejam a todo vapor aí, né, pra melhorar a economia?